Uma cerimônia simples, porém significativa, ocorreu na última sexta-feira, dia 17, em ocasião do aniversário de instalação do batalhão da Polícia Militar em Januária. Acompanhe. A solenidade comemorativa pelos 17 anos do trigétero batalhão da Polícia Militar de Januária reuniu autoridades, militares da ativa, da reserva e familiares. A cerimônia foi marcada especialmente pela entrega da medalha de mérito militar. Os PMs, com 10 anos, sem nenhuma punição, receberam a medalha Grau Bronze. Sentimento de gratificação e reconhecimento pelos serviços prestados no dia a dia para a população norte-mineira, principalmente em Januária, minha cidade. Já os policiais que se destacaram durante 20 anos receberam a medalha Grau Prata. É uma imensa satisfação para o policial, né, servir há tanto tempo na Polícia Militar de Minas Gerais e cumprir, ter a honra de saber que seu dever foi cumprido corretamente, servir na população norte-mineira. Uma honra muito grande para a gente, a polícia reconhecer essa participação do policial militar. A data festiva serviu ainda para uma reflexão do trabalho da segurança pública dentro da área do batalhão, atualmente responsável por 23 municípios. Hoje, o batalhão de Januária é uma das melhores unidades, uma das unidades que atingiu os melhores resultados dentro da primeira região. Graças ao esforço, a dedicação, o compromisso da tropa do 30º Batalhão durante esse período aí que nós estamos à frente. Não só do meu comando, como o comando do Tenente Cornelio de Vá, que me antecedeu no comando aqui do Trigênio Batalhão, quanto à questão da redução da criminalidade, nós estamos buscando isso não só em Januária, mas como todos os demais municípios. Para se ter uma ideia, esse ano nós tivemos apenas um homicídio desde novembro do ano passado. Quer dizer, isso não acontece por acaso, isso acontece em função das várias estratégias, das várias ações, das várias operações, como já foi dito anteriormente, não só aqui em Januária, mas como nos outros municípios, aonde a situação não está tão tranquila. Hoje, nós podemos dizer com bastante segurança que nós temos aí, bem abaixo dos patamares que são exigidos pela ONU, na cidade de Januária e vários outros municípios. Há alguns que ainda necessitam de uma melhora, uma melhor performance, mas no geral, a unidade está de parabéns, não só pelo seu aniversário, mas por essa simbiose que existe entre o Trigênio Batalhão e a sociedade daqui de Januária e dos demais municípios. A brilhantou o aniversário de instalação do Batalhão de Januária, o comandante da 11ª Região da Polícia Militar em Minas Gerais, o Coronel César Ricardo de Oliveira. O Trigênio Batalhão é uma unidade extremamente relevante e de destaque no âmbito da 11ª Região da Polícia Militar e a nossa presença aqui é uma forma de prestigiar, de honrar o trabalho que os policiais militares vem fazendo em qual? De Januária, mas também de outros municípios aqui da região. O Trigênio Batalhão, sob o comando do Tenente Conoel Hélito, vem tendo um desempenho excelente em termos de indicadores de criminalidade, cumprindo as metas do Governo do Estado e, acima de tudo, vem oferecendo à comunidade uma sensação de segurança, uma percepção de que é uma unidade atuante, de uma polícia efetiva, de uma polícia ostensiva, desenvolvendo uma série de operações como forma de levar a essa sociedade a percepção de que pode contar com a Polícia Militar. Então, vamos lá.